Música 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 Sabe quando tá velho, quando você vem no mercado pra comprar uma bateria e um sabão E só isso vai dar tipo 70 conto, velho, sério Eu vou pagar 30 reais numa bateria, 30 fucking reais numa bateria Tá me tirando, tipo Música 100 quilos Eu e o sabão, né, então assim vai Tudo bem, deu 98 Aí você tira 5 quilos do sabão Ele tem 5, deve ser uns 5 quilos Aí você tira mais 3 quilos da bateria Que apesar de não parecer, né, 90 quilos Viu? Por que que eu reduziu o número de vídeos? Viu? Por que o meu coração tá pedindo pra eu fazer uma academia? Que tá feia a coisa já Mas tá complicado, tá complicado, enfim Vamos lá, tô atrasado Ok, 5 horas depois eu acabei de editar o vídeo que vai pro ar hoje de GTA Foram 5 horas editando um vídeo, gravando e editando, né E eu tô realmente bem esperançoso com o resultado que este vídeo vai ter Estou indo para um game, para fazer um teste fechado de um jogo, jovem Sim, fazer o que? Minhas reuniões de trabalho agora são assim Eu vou fazer teste fechado de jogar videogame É muito legal, né, velho? Enfim, eu batalhei por essa vida Então, no mínimo que eu posso fazer é curtir ela e levar vocês comigo, né? Enfim, você vai pra mochila agora, né? Porque não dá pra ficar se levando assim Eu vou longe e tal Então, daqui a pouco a gente se vê, beleza, amor? É nóis Então, essa... É a surpresa da minha visita Estou aqui num game Ó, estou com o Jamie Damon aqui Ele vai me dar umas aulinhas de PB Porque a gente vai jogar o modo novo do zumbi que tá irado Vocês vão ver esse vídeo aqui no canal, tá? Então fiquem tranquilos Vai ter um... É eles que vão editar, então vai ficar bem editado Então, eu vejo vocês daqui a pouquinho Quando eu voltar aqui, quando eu acabar de testar E mostrando mais outra parte aqui do game que é legal ali na entrada É nóis Pois é, como vocês puderam ver Acabou a bateria da câmera no meio da gravação ali da um game Eu ainda ia gravar uma outra parte lá e tal Mas, fiquei sem bateria Enfim, pessoal Espero que vocês tenham gostado demais desse vlog Como vocês sabem, dá bastante trabalho Eu criei uma playlist agora com todos os vlogs desse estilo Então, se você quiser assistir os vlogs desse estilo O link vai estar aí no topo da descrição, beleza? É uns vlogs que eu tô me dedicando há um tempo a mais pra trazer Porque eu acho que realmente fica bem legal esse estilão de gravação Se você gostar, não esqueça de avaliar Sai ainda hoje um review do microfone da Orode que eu tô usando E por isso que teve essa melhoria significativa nos meus áudios Sai hoje ainda também o GTA, o Vida Patife Que vocês deram um feedback incrível Foda que o YouTube comeu minhas visualizações Comeu um monte de coisa Mas, eu vi que o feedback foi legal Pelos comentários, foram 500 comentários Quase 6 mil ou 7 mil likes Então, assim, tá lindo, tá lindo Muito obrigado pelo apoio Como eu falei, o canal tende só a melhorar Beleza? Espero que hoje saiam mais alguns vídeos Detalhe, já estou com o Mad Max e Metal Gear Solid instalados Então, eu tô jogando bastante Pra trazer um conteúdo diferente Pra trazer uma análise Um guia de easter eggs Coisas do tipo O que eu joguei é o Metal Gear e tá foda O Mad Max eu joguei lá na E3 e tá foda Então, tem muito mais conteúdo Muito obrigado, galera Tamo junto Um abraço do Patof Até a próxima E valeu!